Música 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 Vamos ao passo a passo. O que é isso? O que é isso? É isso que você ouve. É isso que você ouve. Você ouve me ouve. Eu vou me pô-te na minha voz. Mas o seu telefone não é meu. É isso que eu ouve. É isso que eu ouve. É isso que eu ouve. Agora você tem uma reação. Isso que eu vou fazer. É que eu vou fazer. Olha a maioria. Tá. Amém. 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 Dejababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab O bom é que não tem aununagem de eleição. Obrigado. Você sabe, mas de que isso não tem nem mesmo. O livro que ele é o júti, não é sem-vídele. Legenda a sangra espada no final do brilhão. Você é um político que está tendo, era melhor. Você é a fiel fiel. Tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A verão é que o Galerpinho não é fantástico. Exatamente o Instituto de Previsão. E aí você tem que estar no chão. Os turistas boquenses. Você sabe que o povo do povo do lado não está fazendo isso com a sua história? Boiva. Sim. Você sabe que você faz isso com a televisão? Sim. Estou ouvindo. Boiva? Sim. Ah? Pagadinovi, né? A gente não sabe. Ok. Mas você não sabe quando alguém está no lado, como diz, paga a gente no sveu. Ah, não! Isso aqui! Isso é isso. Isso é isso, né? Não é? Isso é isso. Isso é isso. A gente não sabe. Isso é isso. A gente não sabe. Isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Pagadinovi, né? A gente não sabe que nenhum. A gente não sabe. Não sabe esse jogo. Sim. Um tempo que ele tem. Não sabe como diz. Ele tem que dizer que ele tem um elo. Esse é pra mim. Sim. Por favor, não, não. Há queijo uma pauta, não. Quem vai ficar aqui no chão? No! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL